Eu estava pensando aqui em Silas, Paulo e Silas na prisão, estavam presos em uma prisão, dentro da prisão estavam acorrentados, o povo antigamente era muito exagerado, o cara dentro da prisão, e além de estar dentro de uma prisão acorrentada, então era seguro demais. Então Paulo e Silas, eles não tinham para onde ir, eles também não tinham, não podiam fazer nada, não tinham o que fazer, eles estavam totalmente presos, a vontade do rei e daqueles que queriam a morte deles. Então já que Paulo e Silas estavam acorrentados, presos e vigiados, então já que nós não temos para onde ir, não vamos para canto nenhum, vamos louvar a Deus. E Paulo e Silas começaram a louvar ao Senhor, dentro da prisão, amarrados com corrente, grilhões. E começaram a cantar, a cantar, e de repente o alicerce da prisão tremeu, houve uma espécie de terremoto, de poder, e todas as prisões foram abertas. Opa, que milagre, então o carcereiro, ave maria, que o carcereiro era aqui do nordeste, aqui do sertão da Paraíba, ave maria, estou lascado, o rei vai matar eu e vai matar minha família todinha, os presos acabaram de fugir todinha, menino. Aí correu, isso foi por volta da meia noite, por volta da meia noite, e então o carcereiro, ave maria, crenteus padre, Jesus, quando olhou, Paulo falou, calma, tenha calma, todos nós estamos aqui. E o carcereiro disse, então acenda a luz, ele ficou com tanto medo, né? Podia ser um complô, sei lá, os caras pegavam ele, matavam ele, aí então acenderam a luz, o carcereiro olhou, e aí o carcereiro se ajoelhou e se converteu. Então, às vezes estamos como Paulo e Silas, acorrentados por alguma situação que nós não podemos fazer nada. Quando nós podemos fazer alguma coisa, então a gente se mexe, a gente se estribucha, aqui no nordeste é uma estribucha, a gente se sacode, Mas, às vezes as situações vem e prendem, aparentemente você está preso, ou naquela situação, alguém está preso naquela situação, e ali esperando só ser decapitado, só a hora de perder de vez. Eles estavam preso, mas a língua deles não estava, e aí eles começaram a louvar a Deus, começaram a cantar a Deus, e o louvor tem poder. Como a murmuração, o murmúrio, não preste, não vai dar nada certo, como o murmúrio tem poder negativo, o louvor tem poder positivo. Então eles começaram, poderoso Deus, poderoso Deus, começaram a cantar, e aquilo alicerce, Chegou a hora, chegou a hora, de todas ou todos, que estão me ouvindo, que estão presos, a alguma situação, Chegou a hora de mover a língua, e começar a cantar. Como é fácil, nós cantarmos, quando estamos felizes, com um bolso cheio de dinheiro, e cheio de situações boas, Aí a gente fica... Mas quando a pessoa está preso, numa prisão, cheia de correntes, Eu fico pensando, Paulo querendo ir no banheiro, e não podia nem ir no banheiro. Eu fico pensando, naquele calor incrível, porque a maioria das prisões, na época, eram no subsolo, Para evitar fugas. Então imagina, aquelas prisões terríveis, aonde, naquela época, de Paulo e Silas, Não havia nem banheiro, quem quisesse fazer essa necessidade, fazia ali mesmo, ou esperava por outro dia, E dormia sentindo o cheiro, ou a catinga. Então eles não estavam numa situação, aparentemente boa, Mas eles começaram a louvar ao Senhor. Que tal você e eu imitarmos Paulo e Silas? E quando estivermos em alguma situação, de difícil controle, de difícil para resolver, dificuldades, A gente vai louvar a Deus. Não é questão de doido não, né? Não é porque a gente é doido não. Paulo não era doido, nem Silas. Mas eles ficavam tão doidos, tão presos, tão com fome, Não tem nem ar-condicionado a prisão, olha, Debaixo do chão, sentindo aquele aroma de urina, Eita Jesus, às vezes ratos, Mordendo o cara de noite, Que está com fome, quer comer o cara vivo. E eles começaram a louvar a Deus. E aí tudo aconteceu. Isso aconteceu no passado, Quando eles louvaram o Senhor e as muralhas caíram. Também aconteceu com Josafá, Quando Josafá ordenou a música na frente do exército, E os inimigos se mataram. Então, a música, o louvor, Tem um poder que nós desconhecemos. Chegou a hora de você cantar, Mesmo tendo razões para chorar. Pastor, o senhor está meio doido, pastor. Eu estou dizendo que nós temos uma maneira, Viu, bichinho, De atacar o mal. É cantando. Parece que o problema fica com vergonha e vai embora. Canta, ouve louvores, Para de murmurar, E vamos adiante, que as muralhas cairão. Josafá tem um exército De cento e vinte mil homens na frente dele, Todos valentes. Eles babavam sangue. Pareciam cães raivosos. É do que era tremer nas bases. Mas ele fez o que Deus mandou. Ordena e coloca cantores na frente do exército. E vão louvando. Então, o rei Josafá saiu. Vou com Josué, lutar em Jericó. Jericó. E os inimigos lá em cima, tudo reunido, Para destruir Josafá. E os inimigos, um olhou para o outro e disse, Ei, tu é feio. Feio é tu. E começaram a lutar entre si. E toma espada. Depois, todo mundo começou a brigar com todo mundo. E toma espada. De sorte é que quando Josué chegou em cima do monte, Em vez de encontrar um exército violento e valente, Ele encontrou cadáveres. Todos se mataram. Acho que o último, Um deu a facada na barriga do outro e caiu para o lado e caiu para o outro. Então, parece que os problemas perdem a sintonia. Eles estão em sintonia com o inferno. Aí está o cão lá. Vai, se reúne aí para lascar todo mundo. Aí o cara começa a louvar. Vem com Josué, lutar em Jericó. Aí gera uma nova vibração espiritual, Ligando a Deus. Então, os inimigos se autodestroem. Se autodestroem. É, eu já vi isso em causa na justiça. Uma pessoa toda perreada. Meu Deus, o que será de mim? Tenha calma. Vamos louvar ao Senhor. E vamos orar. Não, meu Deus, o juiz vai me lascar. Não vai não. E aí, quando chegou na audiência, A testemunha de acusação virou testemunha de defesa. Você acredita? Eu acredito que eu estava lá. Eu estava vendo a cena. E a testemunha que foi chamada para acusar Virou testemunha de defesa. E na hora que o juiz disse, É verdade? Que fulano de tal, 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 tal. Ele disse, não, senhor. Não, não foi assim, não. Esse cara aí é muito legal. Olha. E então acabou com a questão na justiça. Deus tem poder. Mas as nossas atitudes têm que ser corretas. Não adianta dizer que Deus tem poder e ficar murmurando, remurmurando, remurmurando, remurmurando. Morando, remurmurando, remurmurando. Não. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu sei sim. A dor é grande. E as lutas só sabem quem passa. A pedra no sapato só dói quem calça o sapato. A outra pessoa pode ter uma ideia, mas não sabe a dor que é essa pedra. Que tamanho é. Que incômodo ela produz. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, chegou a hora de você enfrentar o mal cantando. É. E quando você não lembrar de alguma música, você canta bendições. Tem um vídeo nosso no YouTube que ensina a cantar bendições. Eu quero convidar você para ser membro do nosso YouTube. É. www. Não precisa nem botar W. Não. É só botar João Wilson de Assis. Tudo junto. No YouTube aparece. João Wilson de Assis, Igreja Online, Paz e Luz. Com 3 mil vídeos, mensagens, pregação para você. Se inscreva. Ative o sininho. Para receber notificações. E seja membro do nosso canal no YouTube. Dê o legal. Tem um legalzinho assim. Legal. Para você. Cada legal daquele, você divulga. O vídeo. Chegou a hora de você cantar. E quando nós não temos nenhuma música para cantar. No meu caso, eu gosto de cantar bendições. O que é cantar bendições? É você orar cantando. Eu vou vencer. Este problema não vai conseguir me vencer. Jesus é maior. Eu vou conseguir. Deus é meu Deus e não me abandonou. Vai cantando. Vai cantando. E parece que os problemas ficam com medo. Existe uma energia muito grande no louvor. O próprio Jesus cantava hinos. Então, louve a Deus. Agradeça a Deus. Cante um louvor. Pastor, mas eu não estou nem com cabeça de louvar. Calma. O problema não se resolve. Com você. Dessa forma não. Ao contrário. Você pode adoecer. Se você concentrar demais no problema. Então, o problema não dane-se. Eu vou vencer. E pronto. Eu sou humano. E eu admito todos os meus defeitos. E aceito todas as minhas qualidades. Dando-se um inferno. Eu vou vencer. Deus está comigo. Eu vou vencer. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Que eu comerei o melhor desta terra. Riquezas e honra no meu caminho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Jeová é o meu Deus. Sai cantando. Pastor, essa música está meio abestalhada. Está nada. E chama-se canto gregoriano. Sai cantando. É tão bom você orar cantando. É. Deus abençoe a minha esposa. Deus abençoe meus filhos. Deus abençoe meu trabalho. Deus abençoe a minha mãe, minha irmã, meu irmão. Deus abençoe o pastor. Deus abençoe a minha vida. Você sente uma força e uma facilidade muito grande de você orar. Paulo e Silas cantavam. Eu acho que você tem menos problemas do que Paulo e Silas. Eu também tenho menos problemas do que Paulo e Silas. Paulo estava para morrer. Eles prendiam para depois decapitar. Como decapitaram Tiago. Prendiam para depois gerar uma acusação veia doida e matar. Então Paulo estava no corredor da morte. Naquela época se matava muito. Se matava por qualquer besteira. E Paulo estava no corredor da morte. Imagina só. E ele conseguiu cantar louvores ao Senhor. Existem diversas maneiras de você enfrentar um problema. Uma delas é cantando. Orando. Acreditando. Não adianta você exaltar o problema. Eita. Problemão. Não é um mal. Que isso no problema é grande demais. Eu falo assim que. Petros para dizer que qualquer coisa é grande. Ele aumenta a voz. Eita pai. Eu vi um tratorzão. Aqui tem o trator. Tratorzinho. E o tratorzão. Que esse nomeão. Quer dizer que é grande. Então. A pessoa tem um problemão. Você tem um deusão. Você não adora ao mito. Você não adora a uma ideia ultrapassada e lógica. Se adora ao Deus de Israel. Deus Todo-Poderoso. Criador. Dos céus e da terra. Porque as vezes. No mundo tereis aflições. Temos aflições. Mas vamos cantar. Coloca um louvor no teu som. Liga na rádio Paz e Luz. Que é 24 horas no ar. Fica ouvindo lá os louvores. De meia em meia hora uma pregação. Mas tem muitos louvores. Pode colocar um MP3. E fica ouvindo louvores. Maravilhosos. Mas as vezes o caba tem um problema. Aí fica ouvindo aquelas músicas de roedeira. Eu não sou cachorro não. Pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro não. Pra viver tão desprezado. Bem. É uma música que muita gente gosta. Mas meu amigo. O cara já está pra baixo. Fica ouvindo essas músicas assim. Ela me deixou e foi morar no cabaré. Aí que o cara se deprime mesmo. Aí depré. Depré. Então é preciso saber viver. Olha como eu estou musical hoje. É preciso saber viver. Então. Uma das regras da vida é. Sobreviver. É preciso. No caso a música diz assim. É preciso saber viver. Eu vou cantar assim. É preciso sobreviver. Sobreviver. Eita. Estou Roberto Carlos todo. Eu canto com a irmã Yolanda. A Cacilda. Canto com a Célia Reis. No domingo. Estou craque mesmo. Eu quero dizer pra você que. Cantar é bom. Você já experimentou cantar uma música por dia? Coloca no carro. No som. Em casa. Enquanto você lava os pratos. Uma música boa. E você vai acompanhando. mesmo que a janela trinque. O vidro rache. Mas o problema também vai rachar. Então louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Como Paulo e Silas fizeram na prisão. Essa parte de Paulo e Silas. De Josafá. De Josué. Eles estão na Bíblia. Para servir de exemplo. Para nós. Olha. Estão na Bíblia. Essa parte. Para servir. Para dar uma dica. Você tem uma grande muralha na sua frente. Cante. E dê a volta. Hã? Está preso na prisão. Cheio de correntes. Cante. Tem muitos inimigos. Vindo contra você. É uma multidão. 120 mil homens. Armados. Então cante. Mas pastor. Parece loucura. Pastor. Mas não é. É sabedoria. Me parece que talvez. Você cantando. Ative. Não somente o mundo espiritual. Mas algumas partes do seu cérebro. Que produz a melanina. E você vai. Vencer a depressão. Uma das formas de vencer demônios. É a música. Nós que tratamos de diversos tipos de problemas. Depressão. Corpo assombrado. Pessoas que tem demônios. Possessões sutis. O remédio. É música. Uma deles. Um desses remédios. É música. Inclusive. Eu tratando de uma mulher. Eu falei para ela. Olha. Você. Está com o corpo assombrado. Então você. Está com o som alto. Você vai ouvir. Cantar. Bah, bah, bah. Bê, bê, bê. Bú, bú. É. Ela disse. Mas pastor. É uma coisa tão simples. É. Simples. Mas funciona. Está na bíblia. Está na bíblia. Sim. Quem já viu, pastor. Música. Expulsar demônio. Hum. É o próprio Platú. Viste. O próprio. Prove. Olha. Saúl. Ele ficou. Tendo problemas com demônios. E ele ficava possesso. Então Saúl estava lá sentado no trono. Aí de repente. Manifestava. E então o que Davi fazia? Pegava um cacete. Sentava no pau. Não. O que Davi fazia? Ah. Jesus. Deus. Deus. Ele ficava. E tocava a sua harpa. Tendendendendom. Tendendendendendom. Tendendendendom. E saúl lá. Bleh. 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 Ie. Ie. Aí o demônio não aguentava a música. Será que a música de Davi era tão ruim. Que o demônio não aguentava. Não. A música dele era tão boa. Que ele não aguentava. E de repente o demônio. Ah. Tchau. Fui. E ir embora. Aí saiu. Ah. Obrigado Davi. Davi. Curiosidade. Antes de Davi. As pessoas que cuidavam do templo. Eles só faziam cuidar mesmo do templo. Os levitas eram faxineiros. E cuidadores do templo. Quando Davi veio. Davi. ele tinha um tronco cananeu e os cananeus usavam muito música com cordas violão, harpa e Davi introduziu no templo a música quando nós falamos de levitas pensamos que os levitas fulano é levita, sabe cantar ciclano é levita, sabe cantar mas os levitas antes de Davi eles até tocavam um tamborim um pandeiro mas não tinha essa fama de músicos Davi foi quem introduziu a música no templo de Israel então todos os levitas o cara fazia faxina já lavou o banheiro do templo? já, já lavou o altar? já, agora vou tocar violão e aí eles tinham o templo também as demais pessoas não tinham trabalhavam de manhã à tarde e de noite e os levitas ficavam dentro do templo então eles trabalhavam até meio dia, uma hora e depois iam tocar aí já é samba não tinha samba na época não quem inventou o samba foi o Brasil pois bem gente, a música tem um poder imenso de tirar pessoas da depressão e aí já foi comprovado até na ciência eu vi a reportagem o cara colocava rock para as vacas e eu ia tirar leite as vacas soltavam menos os leites o rock lá e as vacas não davam leite se elas davam 3 litros elas soltavam 1 aí colocaram música clássica tem Chopin, Beethoven Cleveland Crademan essas coisas aí aquele rapaz que é profissional na música e aí a vaca dava mais leite se ela dava 3, ela passou a dar 3,5 olha que coisa se uma vaca é beneficiada por uma música quanto mais você eu me lembrei de um irmão que ele queria que eu fizesse a esposa dele pregar e eu estava ensinando a ela a oratória, a homilética e ele conversando comigo disse pastor, se uma mula se uma jumenta falou por que minha esposa não fala? a minha esposa é mais sabida que uma jumenta e a esposa é mesmo aí a gente ficou na dúvida se era um elogio mas eu acho que ele está relogiando a esposa dele ah minha esposa você é mais sabida que uma jumenta se a jumenta falou por que tu não fala? fala então a música tem poder o louvor tem poder da mesma forma que o murmúrio tem poder o murmúrio gera uma energia catastrófica que leva a pessoa para a depressão um abismo um labirinto sem fim mas o louvor tira a pessoa dessa depressão então você pode fazer louvor terapia louvor terapia pastor sim imagine você cantar três louvores por dia mas pastor eu não sei cantar muito não sabe? é porque eu tenho uma chapa rachada aí eu cheio assim aí eu cheio pelo buraco da chapa não mas dá para você cantar louvor mesmo com a chapa rachada dá para você cantar dá vai cantando Jesus recebe rapaz jejue é aliança entre você e eu vai cantando vai cantando o que você está cantando é para Deus você não vai precisar ser nenhum Roberto Carlos agora eu sou Roberto Carlos vou cantar para Jesus não canta do Chiquinho vem cá está com a chapa rachada? estou vai cantar Jesus é aliança a Chiquinho Jesus é aliança entre você e eu opa há poder há poder sim não importa se você é casguita ou não tem voz Jesus é aliança não importa o coração musical louve a Deus o louvor expulsa demônios o louvor atrasa os anjos o louvor chama a Deus há um poder incrível Deus não mandou Paulo e Silas cantar não canta Paulo vai não eles sabiam está preso mesmo a gente não tem nem para onde ir estou todo amarrado meus pés estão amarrados minha irmã está amarrada mas minha língua não está então vou louvar ao Senhor louvar ao Senhor também é uma forma de gratidão quando nós louvamos ao Senhor estamos dizendo a Ele o Senhor é muito importante para mim e tudo que eu conseguir foi o Senhor que me ajudou a conseguir quando nós murmuramos estamos dizendo para Deus eu sou autossuficiente e não estou satisfeito com nada que o Senhor está me dando então louve ao Senhor como é bom cantar inclusive tem até uma frase popular que diz assim quem canta os seus males espanta então cante e os males espantam é bíblico como diz aí a história de Davi e Saul cante ao Senhor procure colocar louvores animados ou de adoração música boa né é não vai ser nem se eu escuto música de crente eu escuto música de Roberto Carlos também Jesus Cristo eu estou aqui então são tantas emoções então você vai louvando ao Senhor e os seus males vai espantando e os seus problemas vão ficar com vergonha e vão embora porque Cristo é maior se o demônio que estava dentro de Saul saiu com a presença da música então qualquer espírito vai sair de perto de você quando você resolver cantar quando você resolver usar a sua parte musical se não sabe inventa né inventa inventa uma música faz uma oração cantando né aí eu me lembrei quando era pequeno eu não sabia falar inglês aí eu ficava cantando de mentirinha em inglês né e minha mãe lavando roupa tem cena né que a gente não esquece que minha mãe quem me deu estudo foi minha mãe meu pai me dava comida né não deixava nada faltar e minha mãe dava estudo mas minha mãe pra dar estudo que os livros antigamente eram muito caros ela lavava roupa ela passava dois três dias lavando roupa trouxas e trouxas de roupa enormes né que é aquele pano do colchão né amarrado e minha mãe ficava lavando roupa e eu cantando aí eu disse não eu quero cantar em inglês eu não sabia nem o que era em inglês mas eu via na televisão os caras Ray Why 2 como é que Ray 2 vai bem aí eu ficava inventando de cabeça mas eu nunca esqueci disso quando eu não pegava as panelas da minha mãe e fazia uma bateria danada e minha mãe menina amassou minhas panelas todinho e pá tchupá 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 ô tempo bom Jesus né então cante louve a Deus não precisa formalidade não eu acho que Deus não é tão formal Deus chega pra pessoa de com licença agora fique direito que eu vou falar com você primeiro ponto segundo ponto terceiro ponto não Jesus é não precisa essa formalidade toda posso falar com o senhor senhor Jesus eu estou aqui com o meu melhor paletó minha gravata borboleta eu quero me explanar expressar a minha vontade Jesus vai dizer ô bichinho fala direito diz aí o que tu quer que eu vou te abençoar Jesus fala nordestino aí também sabia Jesus fala todos os idiomas Jesus fala alemão fala inglês e fala nordestino aí ô bichinho eu vou te abençoar bichinho viu olha fica cabrunhado não porque eu te amo tanto eu morri na cruz por tu clama a mim e eu vou responder você e eu vou falar com tu coisa que ninguém sabe é Jesus é maravilhoso de todas as qualidades que Jesus Cristo tem a simplicidade e a humildade é a maior delas e Jesus vai escutar você vai escutar como um pai escuta o filho escuta a filha essa semana eu ganhei um presente muito grande Petros e Giovana cantando agora eu não sei o que eles estavam cantando mas estavam cantando e Giovana eu só ouvindo pra mim aquela é a melhor música nota 10 Roberto Carlos perde não quero nem saber Nelson Né não chega nem aos pés né porque eu sou pai eu fico contente em ver os meus filhos cantando Deus também fica contente em ver você cantando faz quanto tempo que você não canta experimento também cantar sozinho não só canto na igreja não no banheiro você pode pegar o celular botar uma música enquanto a água cai você e você também pode cantar bendições o que é cantar bendições pastor vou ensinar pra você cantar bendições é você cantar bênção eu vou conseguir eu vou conseguir Deus vai me ajudar eu vou ficar curado a doença vai embora eu já estou curado esse remédio é bom e vai servir eu vou conseguir essa barreira vai cair eu vou conseguir essa macumba vai ser desmanchada em nome de Jesus chama-se cantando bendições você pode cantar a palavra de Deus né os salmos o senhor é meu pastor o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar me faz em verdes pastos quando você procura entonação partes do seu cérebro são ativados a sua espiritualidade aumenta muito escuta o que o pastor velho diz aqui louve ao senhor e de vez em quando diga que ama ele que agradece a ele que você vai vencer porque as vezes a gente está tão ligado nas coisas a gente quer porque quer uma coisa que a gente esquece do que já tem nós as vezes só lembramos daquilo que nós não temos né mas esquecemos daquilo que já temos daquilo que Deus nos deu então louve ao senhor louve os seus problemas cairão por terra eu te garanto vamos lá agora vamos ler os recadinhos que o pessoal mandou para o meu whatsapp